Mano, eu já tô preso nessa há vários anos Sabe que eu não rasguei meus planos, é Sabe que eu não rasguei meus planos Ah, que eu speak, brotamo, piamo de bicho Roubando a cena, fazendo versus, batendo metas Quebrando recordes e gerando as moedas Minha ambição já não cabe mais dentro da minha cidade E se você tentar subir pisando meus mano Na malandragem, sabe que não aceitamos trairagem Cara, porque você fala quando você fala Se é que você fala que o bagulho é doido Onde é mais louco do que o bagulho Vivendo a vida no estúdio, lembrando o sufoco Quem é que eu cantei o seu guardado Vou nem entrar no assunto mais uma vez Classear na mágoa mix Sem palavras, recepção sempre da melhor Só peça brava, brota que vocês vão ser bem recebidos Bem entendidos, vão ter a melhor opção de todas as peças Então é isso rapaziada, só brota Que é o clássico, é o rap, é o funk Tamo junto com a geral com Deus Um, dois, três Batear! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!